Desde 2001, essa estátua verte lágrimas da altura do joelho. Nossa Senhora nunca falou sobre isso em Medjugorje, mas o que se entende é que quando ela abraçou Jesus na cruz, foi dessa altura que ela chorou. Dois laboratórios analisaram essas gotinhas que saem e viram que ela tem justamente a composição de lágrimas humanas. A paróquia de Medjugorje nunca se manifestou sobre o assunto. Eles dizem que quem crê não precisa de sinais, e em quem não crê nem os maiores sinais serão suficientes. É curioso porque justamente no Brasil, Nossa Senhora apareceu com o título de Nossa Senhora das Lágrimas e é uma aparição reconhecida pela igreja. Eu deixo aqui embaixo mais explicações dessa aparição. Medjugorje seus mistérios.